O Chapecó começou a treinar os novos guardas municipais. Os equipamentos que vão ser usados para reforçar a segurança também foram entregues. Né, Jeová Petri? Bem-vindo de volta. Obrigado, Lucas. Pois é, essa aula inaugural ocorreu ontem, onde 61 guardas municipais aprovados em concurso iniciaram as atividades. Além disso, o prefeito João Rodrigues anunciou a aplicação de 2 milhões de reais em equipamentos para a segurança. Guardas municipais que vão trabalhar na segurança em geral, mas principalmente dar um apoio maior nas escolas do município. O que foi adquirido com esses 2 milhões de reais? Sem sirenes, botões de pânico, sprays de gengibre e pimenta para a guarda municipal foram entregues. Uniformes, munição, 100 coletes, 9 pistolas 9mm, 6 espingardas calibre 12 e 10 motocicletas de 500 cilindradas. Ainda, o curso terá uma duração de 1.150 horas. A corporação foi criada em 2009 e agora terá ampliação no seu quadro de trabalhadores aqui em Chapecó. O prefeito João Rodrigues falou sobre outros trabalhos que também serão realizados aqui no município a partir de agora. Vamos ouvir. Agora estamos com o processo de construção do cercamento de escolas, que é um processo burocrático, a licitação. E iniciamos também o curso de formação para novos agentes, para novos guardas municipais. 61 inicia esse curso, em dezembro conclui-se. Em janeiro nós vamos chamar mais um número de guardas municipais para reforçar a segurança do município de Chapecó. Isso se mostra importante até por conta das situações que ocorreram aqui no estado de Santa Catarina. Relembro, saudades aqui bem próximo a nós. Também tivemos o caso no mês de abril, Paraná ultimamente. Então, essa segurança nas escolas, o reforço, ele é importante. E a gente acompanha essa formação desses novos guardas municipais que, como o prefeito, mesmo afirmou há pouco, em dezembro haverá a finalização deste curso. Em janeiro, novos profissionais serão chamados. Lucas e Marcos.